E vem me amar, jora e não me deixa Vem me amar, jora e não me deixa O seu amor é só meu e de mais ninguém Me leve amor, quero sentir teu beijo, teu calor Entrego a você o meu coração, de corpo e alma, minha paixão Entrego a você o meu coração, de corpo e alma Me faz ser um révem, jora de amor, jora de amor Me faz ser um révem, jora de amor, jora de amor E vem me amar, jora e não me deixa Vem me amar, jora e não me deixa O seu amor é só meu e de mais ninguém Me leve amor, quero sentir teu beijo, teu calor Entrego a você o meu coração, de corpo e alma, minha paixão Entrego a você o meu coração, de corpo e alma Me faz ser um révem, jora de amor, jora de amor Me faz ser um révem, jora de amor, jora de amor E vem me amar, jora e não me deixa Vem me amar, vem me amar, jora e não me deixa Vem me amar, jora de amor, jora de amor, jora de amor Sucesso, imagina nos corações Hoje é a cesta mais estranha da minha vida Já passou das oito, não toquei de vida Eu troquei de celular, pro passado não me achar Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar, e se isso me toca Coração de pendurei, uma plaquia que dizia Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem um âmbito de balada, vira na mão da minha vida Quem diria? Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem um âmbito de balada, vira na mão da minha vida Quem diria? Eu beijaria mesmo a boca todo dia A sofrência de imagem grande Hoje é a cesta mais estranha da minha vida Já passou das oito, não toquei de vida Eu troquei de celular, pro passado não me achar Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar, e se isso me toca Coração de pendurei, uma plaquia que dizia Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem um âmbito de balada, vira na mão da minha vida Quem diria? Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem um âmbito de balada, vira na mão da minha vida Quem diria? Beijaria mesmo a boca todo dia Para o nosso menino, seus teclados Arrocha! Eu sei que você fala por aí que não Mas jura que a de pedra é o seu coração Mas na madrugada eu venho procurar Mas era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Mas fazer que não falta uma cama amarrotada Eu vou pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Aí eu na madrugada, mas vi que estava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Olá, sou o Vinícius nos teclados Eu sei que você fala por aí que não Mas jura que a de pedra é o seu coração Mas na madrugada eu venho procurar Mas era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Mas só sentindo falta uma cama amarrotada Voa pela casa O cheiro do amor no ar O cheiro de amor no ar Olha, caiu na madrugada, mas vi que estava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Olha, caiu na madrugada, mas vi que estava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Balança, garoto, play! Simbora! Deixa eu mais, hein! Vai, 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 vai! Temperatura pra você Agora se comigo Minha negra senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde veio, pra onde vou De onde veio, não importa Hoje já passou O que importa É eu saber Pra onde eu vou E a negra senhorita Porque eu tinha quase nada Mas tem um som com um amigo Traga o que é seu Vem morar comigo Aqui é pequeno, mas tá pra nós dois Se for preciso a gente aumenta depois Tem um violão quebra Tem um violão quebra as torte de lua Tem uma baranda que é minha e que é sua Vem morar Vem morar comigo Vem morar com a minha negra senhorita 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 Mas olha o pinicado do véio Olha o pinicado do véio Olha o pinicado do véio E todo mundo tá fazendo o pinicado do véio Olha o pinicado do véio Olha o pinicado do véio Olha o pinicado do véio E todo mundo tá fazendo o pinicado do véio O véio voltou, o véio voltou O véi voltou e tá no meio do salão O véi voltou, o véi voltou O véi voltou e ninguém segurou não O véi voltou, o véi voltou O véi voltou e tá no meio do salão O véi voltou, o véi voltou O véi voltou e ninguém segurou não Mas olha o filicado, véi Olha o filicado, véi Olha o filicado, véi Todo mundo tá fazendo o filicado, véi Olha o pericado, velho Olha o pericado, rebola Olha o pericado, velho Todo mundo tá fazendo o pericado, velho Simbora, tchê Machuca, rebola Eu liguei meu celular e fui pra maquejada A olha tensa é diferenciada Eu escutei o bruto do xerife Eu liguei meu celular e fui pra maquejada A olha tensa é diferenciada Eu escutei o bruto do xerife Cachorro, cachorro Minha mulher fazendo aquele amoroso Cachorro, cachorro Olhei pra todo lado e ia correndo Feito no cachorro, cachorro Minha mulher fazendo aquele amoroso Cachorro, cachorro Olhei pra todo lado e ia correndo Feito no moco Simbora Como é que é? Eu liguei meu celular e fui pra maquejada A olha tensa é diferenciada O cara do meu cavalo e a lovinha Tá no pique Eu escutei o bruto do xerife Eu liguei meu celular e fui pra maquejada A olha tensa é diferenciada O cara do meu cavalo e a lovinha Tá no pique Eu escutei o bruto do xerife Cachorro, cachorro E a mulher fazendo aquele amoroso Cachorro, cachorro Olhei pra todo lado e ia correndo Feito no moco Cachorro, cachorro E a mulher fazendo aquele amoroso Cachorro, cachorro Olhei pra todo lado e ia correndo Feito no moco Ora swing Chama, 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 chama Ao vivaço E eu liguei meu celular e fui pra maquejada A olha tensa é diferenciada O cara do meu cavalo e a lovinha Tá no pique Eu escutei o bruto do xerife Eu liguei meu celular e fui pra maquejada A olha tensa é diferenciada O cara do meu cavalo e a lovinha Tá no pique Eu escutei o bruto do xerife Cachorro, cachorro E a mulher fazendo aquele amoroso Cachorro, cachorro Olhei pra todo lado e ia correndo Feito no moco Cachorro, cachorro E a mulher fazendo aquele amoroso Cachorro, cachorro Olhei pra todo lado e ia correndo Feito no moco É balação, é balação Meu parceiro Júnico, né que são sete É um livro, né que é bobo Vai, 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 vai Quer beber? Quero não, meu filho quer dançar com a menina bonita, quer? Quero não, meu filho quer cachaça, me dê papai, me dê papai, me dê papai, me dê papai, que essa aí eu bebo demais, me dê papai, me dê papai, me dê papai, me dê papai, que essa aí eu bebo demais. Me dê papai, 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 que essa aí eu bebo demais, me dê papai, 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 que essa aí eu bebo demais. Meu filho quer beber, não quero não Meu filho quer comer, quer, quero não Meu filho quer dançar com uma mulher gostosa, quero não Meu filho quer cachaça, me dê, papai Me dê, papai, me dê, papai Me dê, papai, que essa eu bebo demais Me dê, papai, me dê, papai Me dê, papai, que essa eu bebo demais Me dê, papai, me dê, papai, me dê, papai Me dê, papai, me dê, papai, me dê, papai Que essa eu bebo demais Me dê, papai, me dê, papai, me dê, papai Me dê, papai, que essa eu bebo demais Diga aí! Me dê papai, me dê papai, me dê papai E papai, que assim eu bebo demais Me dê papai, me dê papai, me dê papai Me dê papai, que assim eu bebo demais Bora aí parceiro júnior, quando é que são sete? Tá bom demais! Está no seu olhar, está no teu falar, quando passar por mim, no teu jeito de dançar. Está no teu olhar, está no teu falar, quando passar por mim, no teu jeito de dançar. Sou cego que não vê, não vê que você me apaixonou, também não me quei, muito alto te falei, muito amor. Vem menina! Vem menina! Vem, quem? O! Que eu tô que tô!! Vem, menina! Vem menina! Vem vindo seu amor!! Vem menina! Vem menina! Vem! Come você quer dizer que tu tá olhando, vem menina! Vem vindo seu amor!! Vem menina! Vem vindo seu amor!! Está no teu olhar Está no teu formato Quando passar por mim No teu jeito de dançar Sou cego que não vê Não vê que você se apaixonou Eu também não liguei Muito alta te falei Com muito amor Vem menina, vem menina Vem que eu tô aqui com Vem menina, vem menina Vem que eu sei o amor Vem menina, vem menina Vem que eu tô aqui com Vem menina, vem menina Vem que eu sei o amor Oh, rebola Ao vivo pra você Vem menina, vem menina Remolando, remolando, remolando No meu porró tava a zoeira danada E todo mundo dançando molimolim O resto pegou uma novinha do canto Saiu rasgando como raro miodinho E deu de mão em cima o meio crujado Vem agarrado, velho e dizia assim Tu tá querida, tu quer o véi né Tu tá gostando, tá? Tu tá dodinta E vem pro véi, vem Tu quer o véi, porque sabe o que é que tem Tu tá querida, tu tá gostando, tá? Tu quer o véi né Tu tá dodinta, tu quer o véi, vem E vem pro véi, porque sabe o que é que tem Oh, 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 oh Música Uh, oh, 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 oh Música Vora piricando no véio Música No meu porró tava uma bagunça danada Todo mundo dançando molimolim O velho pegou uma novinha no canto Saiu rasgando com a raba em miudim E vem de noite se ouviu com xixado Vem agarrado feliz e assim Tu tá querendo, tu quer o velho, né? Tu tá gostando, tá? Tu tá lodhinha, tá? E vem pro velho, vem Tu quer o velho, porque sabe que ele tem Tu tá querendo, tá? Tu quer o velho, né? Tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tu tá lodhinha, tá? E vem pro velho, porque sabe que ele tem No meu porró tava bagunçando andando E todo mundo dançando mole, mole O velho pegou uma novinha no canto Saiu rasgando com a raba em miudim E lá de longe se ouviu com xixado Vem agarrado feliz e assim Tu tá querendo, tu quer o velho, né? Tu tá gostando, tá? E vem pro velho, vem Tu tá lodhinha, tá? E vem pro velho, porque sabe que ele tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tu tá lodhinha, tá? Tu quer o velho, vem E vem pro velho, porque sabe que ele tem Coração funê Esse garoto play Solo rebolado, solo rebolado, solo rebolado, solo rebolado Sholay, show Yeah, yeah Olha o forró de uma beijada E eu perdi meu grande amor Ela me viu beijando outra Virou as costas e me deixou Ai eu fiquei apaixonado O coração cheio de dor Ai eu fui cair na farra O vaqueira me matelou Sou o vaqueirão da porra Sou o vaqueirão da porra Diferente não estranho A mulherada se apaixonou Sou o vaqueirão da porra Sou o vaqueirão da porra Diferente não estranho A mulherada se apaixonou Sou o vaqueirão Sou o vaqueirão da porra Diferente não estranho A mulherada se apaixonou Sou maqueiral da porra, sou maqueiral da porra Diferente, não estranho, a mulher era se apaixonar Porra, rebola, puxa o negócio de Vagem Grã Olha o forró me batejada, que eu perdi meu grande amor Ela me via beijando outra, virou as costas e me fechou Aí eu fiquei apaixonado, meu coração cheio de dor Sou maqueiral da porra, sou maqueiral da porra Diferente, não estranho, a mulher era se apaixonar Sou maqueiral da porra, sou maqueiral da porra Diferente, não estranho, a mulher era se apaixonar Sou maqueiral da porra, sou maqueiral da porra Diferente, não estranho, a mulher era se apaixonar Sou maqueiral da porra, sou maqueiral da porra Diferente não estranho, a mulherada se apaixona Eu sou nem ai, eu sou nem ai Quero beber, me divertir, eu sou nem ai, eu sou nem ai Quero beber, me divertir, eu sou nem ai, eu sou nem ai Quero beber, me divertir, eu sou nem ai, eu sou nem ai Quero beber, me divertir, eu sou nem ai, eu sou nem ai Quero beber, me divertir, eu sou nem ai, eu sou nem ai, eu sou nem ai Quero beber, me divertir, eu sou nem ai, eu sou nem ai, eu sou nem ai Quero beber, me divertir, eu sou nem ai, eu sou nem ai, eu sou nem ai Quero beber, me divertir, eu sou nem ai, eu sou nem ai, eu sou nem ai Quero beber, me divertir, eu sou nem ai, eu sou nem ai, eu sou nem ai Eu vou virar bicho do mar, eu vou comer só as alvinhas Tô de olho, maia, tô de olho, maia Ô menina, me chuta o mato, eu vou comer você, seu dia Tô de olho, maia, tô de olho, maia Ô macumbeira, 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 macumbeira Daqui a pouco eu tenho conexão sete ao Rio Enquanto isso tem porra ou rebola sim Ai menina, bora Eu tô cortando uma prostituta, vai que massa, vai que pura Vou te rodar com uma prostituta, vai que mina, vai que pura Eu tô cortando uma prostituta, vai que gata, vai que pura Vou te rodar com uma prostituta, vai que mina, vai que pura Hoje eu viajo nela, eu tiro na com ela Eu viajo nela, eu tiro na com ela Eu viajo nela, eu tiro na com ela Eu vai com medo na figura do jeito que irei pra descansar Ai, 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 ai Eu vai com medo na figura do jeito que irei pra descansar Gosto de luxar Eu vai com medo na figura do jeito que irei pra descansar Gosto de luxar Eu tô gostando de uma prontituta Vai que gata, vai que pura Tô de rodar com uma prontituta Vai que mina, vai que pura Eu tô gostando de uma prontituta Vai que gata, vai que pura Tô de rodar com uma prontituta Vai que mina, vai que pura Eu viajo nela, eu tiro uma com ela Aonde eu chego, não finge, a massa eu trago o pau Eu viajo nela, eu tiro uma com ela Eu marco mesmo a figura do jeito que eu não sei gastar Gosto de emoção Aonde eu chego, eu marco mesmo a figura do jeito que eu não sei gastar Ai, 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 ai Isso aqui é a corra, eu reparo ao vivo Se não pegaram Se não pegaram Segura mais sucesso, senhor Vai, vai, vai E ai, 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 ai E ai, 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 ai Ai, 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 ai hard 김�